Ele precisa ser direcionado para o centro do impelidor. O centro do impelidor é essa pontinha aqui. Galera, observa que aqui eu estou manuseando a bomba. Estou manuseando ela. O centro do impelidor é essa pontinha aqui. Então o fluido vai vir, ele vai ser direcionado para esse local aqui. Daqui o fluido é direcionado para entrar em contato com a voluta. Na medida que ele entra em contato com a voluta, que é essa parte aqui. Vou mostrar para vocês aqui, que é essa parte aqui. Ele recebe pressão suficiente para ser transportado aqui pela região de recalque. Ele vai ser transportado por aqui. Lembra que a gente falou que a folga é um ponto muito importante dentro da bomba centrífuga? Vou explicar para vocês agora por que a folga é importante. Vamos lá. Quando a gente monta uma bomba centrífuga... Chega bem pertinho da folga aqui para que você consiga ver direitinho. Para que vocês consigam ver direitinho. Quando a gente monta uma bomba centrífuga, existe uma distância... Uma distância que já é pré-determinada pelo fabricante da bomba. Que é essa folga aqui. Então, a gente tem uma folga que fica aqui na vertical. Essa folga aqui que fica na horizontal. Quando essa folga atinge um limite de desgaste, o que vai acontecer? O fluido não vai ter força suficiente, ele vai ter pressão suficiente para ser transportado pelo recalque. Então, a folga excessiva dentro da bomba, a folga do impelidor para a voluta dentro da bomba, vai provocar a recirculação do fluido. Ela vai provocar redução da vazão da sua bomba. Por isso que a gente citou que a folga é extremamente importante dentro de uma bomba. Foi o primeiro tema que a gente falou ali. A folga é o tópico, é o tema, é o componente extremamente importante dentro de uma bomba. E como que a gente mede essa folga? Vamos novamente aqui, aproximar mais um pouquinho aqui. Como que a gente mede essa folga aqui? Aqui a gente pega aqueles apalpadores de folga, aqueles calibres de folga. A gente mede folga de enrolamento. E vai inserir esse apalpador de folga entre o impelidor, que é esse daqui, que é essa parte branca, o impelidor, e a carcaça da voluta. A gente consegue medir essa folga. Se essa folga estiver excessiva, a nossa bomba vai apresentar problema, pessoal. Ela vai apresentar problema. Outro componente que a gente falou lá atrás também, foi sobre a tampa. Olha aqui como é que essa tampa fica. A tampa é essa parte verde aqui, pessoal. Verde e azul aqui. O verde significa que é em corte. E a parte azul aqui é a tampa. É a vista externa da tampa. Então a tampa também tem uma folga aqui. Ela precisa ter essa folga. Porém, essa folga da tampa aqui não é medido facilmente. Mas por que não mede facilmente? Primeiro, porque desgasta pouco. Essa parte aqui da tampa desgasta muito pouco. Não tem um desgaste excessivo aqui nessa região da tampa. Então acaba que não precisa medir com muita frequência. Outro ponto importante que a gente tem aqui dentro da tampa é que a tampa... A tampa, ela abriga o sistema de vedação. Então observa aqui. Isso aqui, galera, é uma vista em corte de uma bomba. Deixa eu girar a bomba aqui. Essa aqui é a visão da bomba montada. Está vendo? É assim que a gente vê. É assim que a gente vê a bomba montada. Porém, dentro da nossa plataforma de aula, você consegue ver a bomba em corte. Você consegue manusear a bomba também. Está bom? Observa aqui. Então dentro da tampa, ela armazena o sistema de vedação. Nesse caso aqui está sendo simbolizado um selo mecânico. Ela armazena o anel cadeado, ou anel de bloqueio aqui. E ela armazena também a água de selagem. Essa aqui é a água de selagem. É a tubulação para a água de selagem. Então a função da tampa é evitar que o fluido vaze para fora da bomba. E essa tampa também, ela comporta, ela suporta todos os elementos de vedação da bomba centrífona. Olhando mais para cá, a gente tem o eixo da bomba. Então o eixo tem interface com todos os componentes da bomba centrífona. E olha que interessante aqui. Esse impelidor, impelidor, essa parte branca aqui, galera. O impelidor, ele está fixado na bomba dessa forma aqui. Vou deixar posicionado aqui. Dessa forma aqui. Está vendo? O impelidor, ele foi confiado dentro do eixo da bomba. Porém, a gente pode encontrar o impelidor que ele tem o eixo ali. Isso vai variar. Utilizando a plataforma especialista, você consegue ver todos os detalhes de uma bomba centrífona. Está bom? Olhando um pouquinho mais para cá, a gente tem um espelho. Esse espelho aqui, esse espelho aqui, ele é para proteger o sistema de vedação e o rolamento e o mancal contra vazamento de fluido. Está bom? Ele protege o sistema contra vazamento de fluido. Por trás do espelho, a gente tem o retentor. Vou trazer aqui. O retentor é esse daqui. O retentor, ele não permite o vazamento do óleo que está dentro aqui do mancal. Está bom, pessoal? Todo mundo conseguindo acompanhar direitinho. Dentro do mancal, a gente tem os rolamentos. Então, observa aqui. Aqui a gente tem um rolamento. Lembra que a gente falou? Bomba com rotor flutuante. Aqui a gente tem um rolamento e aqui a gente tem outro rolamento. Observa que aqui a gente tem um rolamento com duas carreiras e aqui um rolamento com uma carreira só. Por quê? Pode ter variação de projeto de rolamento em bombas. Está bom? Nem sempre vai ser igual. Nem sempre o mesmo rolamento que usa aqui você vai utilizar aqui. Então, aqui você consegue ver essas diferenças. Está bom? Um ponto de atenção aqui nessa bomba, galera, agora preciso que prestem muita atenção. Está bom? Esse daqui, olha. O que acontece aqui? Como essa bomba possui os mancais e os rolamentos que são lubrificados a óleo, costuma ocorrer vazamento de óleo por essa região aqui. Quando ocorre o vazamento de óleo, a maior parte desse vazamento é causada por falta por falta desse componente aqui. Olha o tamanho que é esse componente, galera. Quando a gente olha a bomba, a gente nem percebe esse componente. A gente nem percebe esse componente. está vendo? Mas quando a gente aproxima utilizando o 3D, olha que interessante, galera. A gente vai ver que aqui dentro tem um anel O, um anel de vedação. Lembra que a gente falou que a maior causa de falha em bomba está ligada à vedação? Nem sempre as vedações que são utilizadas em bomba são só essas vedações grandes, igual o selo mecânico, a gacheta, que todo mundo vê. Existem vedações extremamente pequenininhas, igual essa daqui. Olha o tamanzinho dessa vedação. Normalmente, quando a gente tem problema de vazamento de óleo em bomba, tem lubrificante vazando ali, o que acontece? O óleo, ele vai passar por essa região aqui, essa vedação está danificada e permite o vazamento de óleo. Tá bom? Então, uma dica, galera, para a gente seguir aqui, para a gente avançar. Tem problema de vazamento de óleo na sua bomba? Se tiver problema de vazamento de óleo na sua bomba, confere se o anel O-ring que fica aqui em volta do seu mancal, essa parte verdinha aqui, essa parte verdinha aqui é o mancal que aloja os rolamentos, confere se o anel O, ele está fixado corretamente. Se não está faltando se não está faltando o anel. Tá bom? Então, a dica muito importante é isso. Se estiver passando com o problema de vazamento de bomba, confere isso daqui. Agora, pessoal, olha que bacana vocês podem ter acesso, está dentro da plataforma especialista. A gente vai liberar para vocês testarem. A gente viu lá atrás que as bombas têm vários componentes. Aqui, a gente fez um overview dos componentes. Passamos ali sobre os componentes. E você vai poder acessar esses componentes aqui também. Agora, olha que interessante, pessoal. Dentro da plataforma especialista, a gente tem um elemento 3D para você manusear de cada componente. Então, aqui a gente tem um elemento 3D de um acoplamento. Está vendo aqui? Esse aqui é um acoplamento. Se você nunca viu um acoplamento fisicamente ali, aqui você consegue ver todos os detalhes do acoplamento. Você literalmente consegue entrar dentro do acoplamento. Está vendo? Aqui embaixo, a gente tem um anel cadeado, um elemento 3D do anel cadeado. Observa aqui. Você consegue ver o que é um anel cadeado. Aqui temos a tampa do mancal. Você consegue ver aqui como é a tampa de um mancal. Temos o eixo. Temos o sistema de gacheta montada já com o prêmio gacheta e o anel cadeado posicionado. Olha que legal, galera. Esse componente aqui, que tem essas duas porcas, eles são usados para pressionar essa gacheta aqui para sanar o vazamento. Olha que interessante. Então, aqui você consegue manusear o equipamento. Então, aqui a gente consegue ver a configuração. Aqui a gente tem uma gacheta, duas gachetas, entra o anel cadeado. Ah, Augusto, onde que entra esse anel cadeado? Esse anel cadeado ele fica aqui, galera, na bomba. Por isso que é importante, pessoal, utilizar a tecnologia durante a aula. Olha aqui, o anel cadeado, pessoal, ele vai entrar aqui, fazendo esse contato aqui com o sistema de selagem da bomba. Então, utilizando o 3D a gente consegue mostrar de uma forma muito mais dinâmica. E você, quando estiver manuseando o 3D também, que a gente já vai liberar o teste para você, você vai conseguir aprender e entender o funcionamento dos equipamentos de uma forma muito mais dinâmica do que qualquer escola que você já tenha visto. Bom, eu não sei, pelo menos aqui no Brasil, nenhuma escola utiliza essa tecnologia da forma que a gente utiliza, tá? Nenhuma. Tá bom? talvez no país de vocês possa ter algo parecido ou não. Mas a ideia aqui, galera, é a gente passar o melhor conteúdo para vocês e que vocês tenham interação com o equipamento, vocês tenham interação com a máquina, tá? Então, essa aqui, é a forma de montar uma gacheta. Para quem perguntou, alguém perguntou lá atrás, os tipos de impelidor. Aqui a gente tem os 3 tipos de impelidor. Então, se você quiser aprender sobre o tipo de impelidor, se você quiser ver os detalhes sobre o impelidor fechado, tá aqui, o impelidor fechado é esse daqui. Tá vendo? Observa aqui, interessante. Você consegue vir aqui dentro do impelidor, galera. Eu não sei se você já fez um curso assim antes, mas você consegue literalmente entrar dentro do equipamento, né? Mas dentro da plataforma especialista, você consegue entrar dentro dos componentes, você consegue ver todos os detalhes dos componentes. acho que alguém perguntou também, né? Como que funciona o impelidor? Aqui você consegue ver, Tá vendo? Bacana? Então, esse aqui é o impelidor fechado. Aqui é o impelidor aberto. Interessante, galera. O impelidor aberto, ele tem esse design aqui. Qual que é a diferença do fechado para o aberto? Você pode vir e comparar aqui, ó. Você mesmo pode comparar, tá vendo? Você vai poder manusear esses componentes aqui, tá bom? Você pode interagir com esses componentes. O impelidor fechado, ele tem duas placas. Observe aqui, ó. Ele tem uma placa frontal e uma placa traseira. Ele fica 100% fechado. O aberto não tem placa nenhuma. Aí a gente entra no terceiro tipo de impelidor. É o impelidor semi-aberto. E é um tipo de impelidor que tem a placa de apenas um lado. Tá vendo? Só tem a placa traseira aqui, ó. Ele não tem a placa frontal. Então, pessoal, essa plataforma aqui é a nossa plataforma especialista, tá? Aqui dentro você tem acesso a todos esses elementos 3D. Fora esses elementos 3D que a gente apresentou aqui, olha que interessante esse elemento 3D de um selo mecânico. Esperar abrir aqui. Vamos abrir aqui, ó. Ele meia de viração. Mostrar pra vocês aqui um selo mecânico, pessoal. Olha como que é a composição, tá? Olha como é construído. Olha como é construído um selo mecânico. Tá bom? Vamos abrir aqui. Selo mecânico em corte. Deixa eu ver se é esse daqui. Lembra que a gente falou que os componentes da bomba centrífuga, as gerações, podem ser gachetas ou selo mecânico? Olha que interessante esse selo aqui, galera. A gente falou sobre água de selagem também, né? Água de selagem, ela é alimentada por essa região aqui, ó. Ela entra aqui, ela vai fazer a blindagem junto com o selo. Tá bom? Vou pegar um outro exemplo de selo mecânico aqui. Agora a gente está mostrando aqui também. É esse aqui, o selo em corte. E você vai ver o porquê que o elemento de vedação é o componente que mais tem que causa de falha em bombas. Vou colocar aquela cheia aqui pra ficar melhor a experiência. Vou colocar pra cá. ver se já foi ali na tela. Foi. Beleza. Olha aqui, pessoal. Pra quem nunca viu um selo mecânico em corte, comenta aqui, pessoal, se você já viu um selo mecânico em corte desse jeito aqui. Me diz aí, se você já viu ou não viu. Sim ou não? Mas observa aqui, dentro de um selo mecânico a gente tem diversos outros componentes de vedação, diversos outros elementos de vedação. A gente tem retentores. Interessante. A gente tem aqui retentores. Isso aqui é um retentor. Isso aqui é um retentor. Temos anéis O. Tá vendo? Temos mola, temos rolamento. Esse aqui é um selo mais complexo, né? É um selo cartucho duplo. Acaba tendo rolamentos. Tem molas de fixação. São molas pra manter a pressão ideal de vedação do selo mecânico. O selo mecânico é um componente que é extremamente complexo. O que a gente vê é isso daqui. Essa carcaça externa, né? Porém, dentro do selo mecânico ele tem diversos outros componentes. E só é possível a gente ver esses componentes aqui utilizando a tecnologia 3D que a gente usa durante as aulas. Tá bom? Então aqui vocês vão poder testar esse elemento de máquina 3D. Vocês vão poder testar a plataforma especialista, tá? Pra poder manusear esse componente. Tá bom? E aqui dentro, ó, você pode literalmente entrar dentro do componente, tá? Então aqui, pessoal, a ideia é que a plataforma entregue um conteúdo totalmente diferenciado pra vocês aí. Tá? Voltando aqui pra aba principal. Tem mais alguma dúvida, galera? Pra gente voltar pra apresentação. tá colocando aí. Eu vi... Eu fui passando direto aqui, né? Tô vendo gente comentar que nunca tinha visto, nunca tinha visto. Nunca tinha visto.